Foram dois dias de folia, a xé e o melhor da música baiana na avenida São Sebastião. O evento reuniu pessoas de vários lugares do Brasil e lotou a rede hoteleira do município. Na primeira noite de sexta-feira, Fabrícia Ibanda abriu a festa e sacudiu os foliões que acompanhavam o trio elétrico na pista e no camarote. A TV Costa Norte foi responsável pela cobertura ao vivo do evento. A todo momento enviava flashes da festa para o telespectador que estava em casa. A banda mais esperada da primeira noite chegou e mostrou para que veio. Eu vou confessar uma coisa, estava sentindo saudade daqui. Quando eu desembarquei, é difícil nós identificarmos os lugares sempre, passamos por muitos lugares nesse mundo afora. E quando eu desembarquei aqui, eu disse, puxa, aqui é aquele lugar lindo, que tem um hotel lindo, que fica na beira do mar. Fizemos um show bacana. Então, eu estava com saudade realmente, eu não lembrava o nome da cidade. E sempre eu comentava com o pessoal, falava assim, é uma cidade que tem um hotel que fica na beira do mar e tal. O mar foi a referência então? O mar foi, e a beleza foi a referência. Eu acho que é muito bom voltar nos lugares que você se sente bem e aqui é um desses lugares. Os 800 metros de percurso ficou lotado por uma legião de chicleteiros que sacudiu a avenida. Segundo estimativas da organização, o número de brincantes pode ter chegado a 50 mil pessoas. A segurança e o policiamento alcançaram índice muito satisfatórios, se considerada a dimensão do evento e o número de pessoas na avenida. Famílias inteiras puderam assistir de graça aos shows. E se aproximando, né, a nossa grande alegria, o grande foco de tudo isso, que é o chiclete com banana, Parnaíba, o povo de Parnaíba está se sentindo feliz, porque está participando de uma festa grandiosa, é um evento inovador na cidade, né, é um projeto piloto, é o primeiro Parnaíba Feste. E aqui estamos todos nós, ilumbrando esse cenário maravilhoso de alegria, de festa. Esperamos que os parnaibanos também possam, de uma certa maneira, estarem felizes, porque sabemos que todos nós merecemos momentos como esse, momentos de alegria, de entretenimento. No sábado, nem a chuva, nem a falta de energia desanimaram os foliões. Ao contrário, parecia ter recarregado a energia ao som de banda Pileira e Araqueto. Parnaíba estava precisando mesmo dessa festa aqui, que estava faltando há muito tempo. graças ao crocodilo estar renovando de novo, no mês de julho, essa festa que só a gente tem aqui. A maior expectativa, um showzão, se choveu ou não, estamos curtindo. Hoje tem que curtir, namorar e beijar muito. A chuva só foi prejudicial à nossa equipe, que precisou retirar os equipamentos que garantiriam a cobertura ao vivo, mas os repórteres estavam lá. Mostrou que quem vai atrás do trio realmente está vivo, fazendo valer aquele ditado de que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Larissa Luz iluminou a avenida com sua energia e garantiu uma apresentação vibrante durante quase três horas de espetáculo. A gente custa a energia total aí, né? Depois de mais de 20 anos de portal e fortaleza, estamos aqui em Parnaíba curtindo aqui. Eu sou filho de Parnaíba, né? 100% expectativa para a gente finalizar esse último dia do Parnafest, 100% saúde, firmeza e alegria, porque o povo parnaibano merece essa festa. Quem trabalhou também não deixou de brincar. Dá pra curtir as bandas que passam nos trios também. E fazendo o trabalho direitinho também. O balanço da organização foi positivo e a maior parceira do evento, a Prefeitura Municipal de Parnaíba, comemorou os resultados. O Parnaíba Fest é um evento que toca no coração e no sentimento do povo parnaibano. É um resgate de um evento que já aconteceu aqui na década de 90 e que marcou muito. E o prefeito, doutor José Hamilton, sentiu a necessidade, a carência no período de férias de eventos da grandeza, como esse que está acontecendo neste final de semana. E é por isso que Parnaíba, a cada dia, tem mais o seu turismo, aumenta o potencial. Nós sabemos que é uma cidade que tem três títulos turísticos nacionais. E um evento como esse, no mês de julho, cai como uma luva para o povo parnaibano. Parnaibano.